Kit de teclado e mouse, Bluetooth e wireless KMWRB450, a PPTEC, compatível com Windows e Mac. E a alimentação é cabo com entrada micro USB, contendo bateria recarregável. E o mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador, e também possui uma tecnologia Bluetooth, que para ativação do mouse é muito fácil. Basta pressionar os três botões de forma simultânea, que após ligar, já irá aparecer o dispositivo para conexão. Já a ativação Bluetooth do teclado, é necessário pressionar as teclas FN mais 1, e para alteração de dispositivos, pressionar as teclas FN mais 2. E após conectar, já está pronto para uso. E para a utilização do kit em outro aparelho desejado, é necessário repetir esse mesmo processo. E com o teclado multi-device, é possível o uso de até 4 dispositivos simultaneamente. E como segunda opção, ele também é wireless, com conexão USB, plug e play, ergonômico e confortável. E com sensibilidade de até 1600 de DPI. 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 E com sensibilidade de até 1600 de DPI.